O endocrinologista é um médico especialista em hormônios, mas você sabe o que é um hormônio? O que isso significa? Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Antes disso eu te convido para se inscrever aqui no meu canal, eu sou especialista em hormônios, vou te explicar o que é, também diabetes, tireoide, obesidade, emagrecimento, se isso te interessa, siga acompanhando o conteúdo gratuito e você vai saber inclusive o que é um hormônio. Então o hormônio é uma substância química produzida por uma glândula endócrina que tem como função, além de produzir, estocar e liberar essa substância como um mensageiro químico. Em algum tecido alvo, em algum lugar do corpo, ela vai ter uma ação de estimular ou bloquear algum órgão ou até função. São várias glândulas que produzem hormônios no corpo, as glândulas endócrinas. Dentre elas podemos citar os testículos que produzem testosterona, os ovários que produzem estradiol, as adrenais que produzem o hormônio aldosterona e cortisol. Também o pâncreas que tem a célula beta que produz insulina, responsável por regular o açúcar no sangue. O pâncreas também possui a célula alfa, que produz glucagon, que tenta elevar esse açúcar no sangue, se contrapondo à insulina. Também existe a glândula mãe do corpo, que é a hipófise, que produz uma série de hormônios a fim de regular toda a homeostase, o equilíbrio do nosso organismo, como, por exemplo, a prolactina, responsável pela produção de leite na mulher e também pelo crescimento. O GH, o hormônio do crescimento, é produzido pela hipófise. A hipófise também é controlada pelo hipotálamo, que tem a função de produzir mensageiros químicos para regular a hipófise, que por sua vez, regula todo o corpo. Então, podemos ver que o corpo funciona como uma orquestra. É um conjunto de sistemas regulado por esses mensageiros químicos que, à distância, conseguem ter uma ação de bloquear ou estimular a outra ação. Se você possui algum distúrbio hormonal, alguma deficiência de produção, algum excesso de hormônio, coloca aqui nos comentários, que eu gosto de ler todos. Também coloca o próximo tema que você gostaria que eu falasse. Eu sempre me guio pela sugestão nos comentários. Um abraço!